Música Lembre-se de Justina de Inspector Max? Vem como está hoje no dia. Música Manuela Cassola está afastada da televisão há dois anos. Música Manuela Cassola, de 92 anos, está afastada da televisão há dois anos, após a participação em Rainha das Flores, na Ciclo. Contudo, foi em Inspector Max, na TV, que ficou conhecida como a empregada maternal Justina. Música A atriz se regressou, agora, a Porta Alegre onde tem as suas origens. Abre aspas Sempre pensei em voltar a minha T.E.R.R.A. Música Contou a mesma publicação, avançando que embora afastada do pequeno ecrã continua a considerar-se atriz. Música Abre aspas A carreira de uma atriz nunca acaba, vai até o fim da vida. Música Dura enquanto eu tiver ouvido, voz e memória. Todos os atores fazem falta numa novela, os velhos e os novos, fecha aspas, referiu ao jornal Alentejano. Música Sem convites, Manuela Cassola, disse que caso receba algum para regressar das novelas irá aceitado. Música Abre aspas Música 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 Tchau, tchau.